Salve rapaziada, Linkeira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte Como vocês bem sabem, a gente tinha reduzido a quantidade de vídeos aqui do canal Porém tem alguns conteúdos que não podem ser deixados pra apresentar depois pra vocês Então em alguns dias a gente vai ter 3 vídeos, voltando naquele horário normal 9h30, meio-dia e 30h e as 15h Quando não tiver um conteúdo que não pode deixar pra depois, eu trago ali em algum desses horários E quando a gente não tiver, a gente vai ter pelo menos 2 vídeos confirmados, tá? Então pra você que é novo, gostar do canal, se inscreve e ativa o sininho Nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir pacotes através do FC24 Que é uma parada que com certeza vocês querem saber e nesse momento todo mundo tá buscando A primeira parada é no modo Moments Eu vi uma galera falando que aqui no modo Moments a gente tem várias oportunidades de estar ganhando pacotes Pra você que não sabe como funciona o modo Moments Basicamente você tem aqui alguns objetivos pra te dar estrelas E essas estrelas você troca por premiações Então eu vou dar um exemplo pra vocês, ó Fundamentos do futebol é o primeiro aqui Eu tenho que passar a bola para um colega de time sem perder a posse E aí eu vou acertar 10 passes rasteiros com esse objetivo Eu vou ganhar uma estrela E a gente tem alguns objetivos que é uma estrela bônus, tá ligado? Então se por acaso você pegar aqui com o seu analógico ali, ó, e passar pro lado Vocês vão ver que eu tenho oportunidade de ganhar duas estrelas Porém aumenta automaticamente a dificuldade do desafio, tá? Esse desafio ele é aumentado de forma automática ali E aí basta você vir aqui fazer esses desafios que é rapidão você consegue E aqui do lado a gente tem a galeria Que é tipo como se fosse uma lojinha Onde você consegue trocar essas estrelas por premiação Então com 2 estrelinhas a gente tem um pacote de ouro Com 16 estrelinhas a gente tem um pacote de ouro premium E a gente tem aqui também a temporada Onde com 0 a gente tem a care por empréstimo Com 8 a gente pode pegar um pacote consumíveis, não indico Com 2 a gente pode escolher um atleta ouro de nível raro Com player pick pra você escolher entre 3 75 mais de overall Não é a minha melhor opção também não Com 21 token de draft pra você que às vezes quiser jogar draft Vai ter ok Com 33 token você pode pegar um pacote pequeno de atletas raros Então é um pacote com 6 jogadores ouro raro Aqui já é legal Com 40 estrelas você pode pegar 3 meu campistas 81 ou mais Com 40 também você pode pegar 3 defensores 81 ou mais Com 50 você pode pegar 3 atacantes 81 ou mais Ou com 70 você pode pegar um pacote de 50k São 12 jogadores raros Pô se eu tivesse que dar a calma pra vocês Linker qual o melhor? Eu pegaria o de 50k possivelmente o de atacante 81 mais também é legal E esse aqui de 33k também é interessante São os melhores que você consegue fazer através do moments Que acredito eu que não vai te tomar muito tempo Porque os desafios são bem rapidinho E a outra forma rapaziada é através dos objetivos Aqui na temporada não, no Marcos Se por acaso você fizer aqueles moments lá Que eu tava mostrando pra vocês A gente tem aqui a possibilidade de ganhar também pacotes Por exemplo, você conclua o modo moments de iniciante Você vai ganhar ali um pacote Euro Premium Se por acaso você fizer todos, tá? Você ganha um pacote 24 jogadores raros Então você tem que fazer todos Sem momentos profissional, internacional, ultimate Se por acaso você fizer todos esses desafios aqui Você vai ganhar um pacote de 24 jogadores e 24 raros Chamam momentos de maestria A gente tem também a maestria do Squad Battles Porém aqui é um pouquinho mais complicado de fazer A gente vai conseguir fazer, porém com o tempo Você tem que conseguir vitórias no Squad Battles Por exemplo, você ganhou 25 Vai ganhar 2 atletas raros Ganhou 50 2 atletas raros Ganhou 100, vai ganhar um troféu Ninguém quer um troféu Ganhou 200, vai ganhar um Pack Team Aide Pack Team Aide são 30 jogadores e os 30 raros Então basicamente acaba aqui 300 vitórias ali, você ganha um GOAT Né mano, uma cabra de mormon Ninguém quer uma cabra de mormon Eu pelo menos não quero Então aqui 200 vitórias no Squad Battles Vão demorar o que? Um mês e uma semana pra poder fazer isso aqui Tem esse mesmo objetivo lá no Rivals, tá? Através de vitórias Vocês conseguem fazer ali, ó 10 vitórias já dá 1,82 ou mais 25 vitórias, 2 atletas raros 50 vitórias vai te dar um Pack Jumbo Com 200 vitórias, um Pack Ultimate Tem esse mesmo objetivo aqui no FUT Champions, tá? De vitória Mas esses aqui, pô, você vai fazendo com o tempo A gente tem alguns que eu vou mostrar pra vocês Que vocês conseguem pegar de forma mais fácil Tem Call Up também Se por acaso você chamar um amigo aí pra poder jogar Call Up Esse aqui eu indico fazer principalmente no Squad Battles, tá? Porque o Squad Battles acha que não compromete tanto a sua gameplay Ganhar 100 eu acho que não faz Jogar 100 eu acho que não faz tanto sentido Mas jogar 50 em Call Up Você vai ganhar um Pack de 50k Aí já é legal Tem aqui também de Amistoso ao Vivo Pra você que tiver paciência De lá no Amistoso ao Vivo, tá? Se por acaso você conseguisse encontrar aí a galera pra fazer Go In Ou se por acaso você conseguisse encontrar o seu próprio amigo ali Pra um que tanto pro outro Vocês conseguiriam fazer esse aqui de boa também Tem esse mesmo desafio também no Draft Aqui no Maestria de Bronze A parada começa a ficar com um saborzinho melhor Por quê? Você tem que jogar Olha o objetivo aqui, ó Jogue 5 partidas com um elenco só de atletas bronze Em qualquer modo de jogo no Ultimate Team Então aqui você pode chamar aquele seu amigo e falar Ô, vem cá meu parceiro Deixa eu te falar um negócio Monta um time bronze, eu monto um time bronze Vocês vão lá nos Amistosos, né? Chama o outro pra jogar Você coloca o seu time bronze Você vai lá e faz um gol ou só entra seu amigo quita E aí vocês vão revezando nessa parte de quitar Até que vocês tenham jogado as 25 partidas Pô, esse aqui vocês conseguem fazer de boa, tá? Os dois, eu acho que consegue fazer ali no prazo de uma hora, uma hora e meia Esse aqui vocês conseguem fazer de boa, tá? Então olha só, você jogou 5, vai ganhar um pacote de ouro Jogou 10, um ouro pequeno Jogou 15, um pacote de ouro de dois jogadores raros Jogou 25, um ouro premium, tá? E aí fez todos os desafios, você vai ganhar um pacote de 50k 12 jogadores raros, 12 jogadores raros Esse aqui é de boa, né? De fazer, você consegue fazer E aí tem esse mesmo objetivo no prata, tá? Então você pode fazer esse mesmo raciocínio aí Com os jogadores prata Chama seu amigo ali, monta um elenco prata Os pacotes aqui são os mesmos Você fez, você também vai ganhar um pacote de 50k Maestria de assistência Você pode até aproveitar aqui, ó O prata e o bronze pra ir fazendo Caso você queira, tá? Por quê? Porque aqui no maestria de assistência Se por acaso você der 100 assistências Você vai ganhar um troféu Deu 150, vai ganhar um packer o prêmio Deu 200, vai ganhar um troféu Deu 300 assistências, ganhou um mega pacote raro 400 assistências, um pacote de 100 mil moedas Que é 24 jogadores, 24 raros E 500 assistências, ganha ali um troféu Fez tudo, não vai ter um objetivo bônus Mas aqui, ó Você pode entrar lá com o elenco bronze Seu amigo vai tirando o goleiro Cada um faz uma partida, por exemplo E aí você vai só tocando a bola pra trás Fazendo gol, tocando a bola pra trás Fazendo gol Enquanto você faz aqui o bronze e o prata Vocês já vão concluir o maestria de assistência E aí dá pra combar tudo isso Com os objetivos que vem ali abaixo Porque, por exemplo, a gente tem maestria de finalização Marcar 10 com cavadinha Durante todo esse processo Você pode fazer o gol de cavadinha Tem 50 de super chute Pô, você vai fazendo super chute ali No decorrer também Você fez 50 super chutes Você ganha um mega pacote De bicicleta vai ganhar um troféu Então nem foque muito De chute colocado ganha um mega pacote raro De boa pra caramba, tá? 10 de cobrança de falta vai ganhar um troféu Então não é o foco 50 de voleio vai ganhar um pacote Ouro Premium Marcar 100 gols Em qualquer modo vai ganhar um mega pacote raro Tá? Então de boa de fazer 250 gols Um pacote Ouro Premium Jumbo 500 gols vai ganhar um troféu Então aqui você pode fazer essa opção De gols Tanto com o seu amigo Enquanto vocês se entregam ali nas partidas Porque pode ser em qualquer modo Ou se por acaso você falar Pô, Linker Eu não tenho um amigo, mano Pô, acho um amigo aí nos comentários, né? E tudo mais Inclusive se inscreve aí no canal Você pode colocar no Squad Battles Na dificuldade iniciante Depois que você já tiver feito seus rankings, né? E tudo mais E fazer gol Pô, isso aqui 500 gols 500 gols é coisa pra caramba Não precisa Mas 250 gols Na dificuldade iniciante Eu acho que você consegue fazer uns 30, 35 por partida E aí você vai já ter um punhado de pacote ali Pra poder abrir de boinha, tá? Outra coisa que você pode fazer Pra não gastar suas partidas do Squad Battles Eu vou te mostrar no final Fiquei até o final Mas olha só A gente tem mais coisa aqui, ó Maestria de passe Vença 25 com o primeiro dono Você tem que vencer 25 partidas em qualquer modo Usando um time apenas de primeiro dono Então o que é que é o primeiro dono? Jogador que você tira em pacote Tudo que não é comprado no mercado de transferência Faz isso aqui também Tem 18 aqui também Então você vai ganhar aqui um pacote De jogadores raros É um pacote com 12 Os 12 raros Dá pra fazer também de boa Tem maestria de evolução, tá? Então se por acaso você evoluir já o seu primeiro jogador lá no Evolutions E usar ele em algumas partidas como titular Você também vai ganhar outros pacotes Você pode combinar diretamente com as suas partidas do Squad Battles Ou também no desafio lá com o seu amigo Tem aqui o maestria de ligas Onde você tem que montar um elenco da Premier League Jogar 10 partidas com pelo menos 4 atletas Então dá pra mesclar, você pode usar 4 atletas da Premier League 4 dessa WSL E já vai dar 8, né? Você faz 2 de 2 em 2 Você vai ganhando ali uns pacotes também, tá? Fez tudo, vai ganhar um pacote de 100k E pra você que às vezes não quer gastar suas partidas do Squad Battles Contra esses elenques em destaque aqui, ó Vocês podem jogar quantas vezes vocês quiserem Então não precisa gastar aqui as suas partidas Você vem aqui, joga, coloca no iniciante Faz um punhado de gol Vem aqui, coloca no iniciante Vai lá, cumpre seus objetivos de novo Você pode jogar contra esse time quantas vezes você quiser, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto, é nóis E eu fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto